da presidência do nosso presidente André Ciliano, a maioria dos deputados ou sua totalidade já sabe que o presidente se encontra em Brasília, junto com o nosso governador, em exercício, Cláudio Castro, em audiência no Supremo Tribunal Federal, com o presidente Fux, para discutir e ponderar sobre a redistribuição dos royalties do petróleo para o estado do Rio de Janeiro e para os outros estados da federação. Então, justificada a ausência do presidente na presidência dessa sessão.